Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Shein no mês de outubro. Tem calça, tem camiseta, tem salto, tem bolsa. Pra quem ainda não sabe como funciona o esquema do nosso vídeo, eu vou mostrar pra vocês as peças agora no comecinho do vídeo. E no final eu vou mostrar, né, eu vou provar as peças, mostrar pra vocês como ela ficou no meu corpo. Lembrando que temos cupom de desconto no site da Shein, o nosso cupom é JUDITEMONTENEGRO, com dois olhos no final. E aí você garante 15% de desconto, tá, nas suas compras. Aproveitem. Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar muito não. Eu já vou começar mostrando pra vocês o salto. É o primeiro salto que eu comprei na Shein, tá? Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho com medo, né, de errar. Mas, gente, ficou certinho e ele é lindo. Ó, vou mostrar pra vocês logo, né, como vem. Vem numa caixinha organizada. A caixa até que não chegou tão amassada. Aí vem esse cartãozinho aqui, ó, mostrando como é que funciona o fecho dela. Porque o fecho dela é um pouquinho diferente, né, dos fechos que tem, geralmente, aqui no Brasil. E olha só que perfeição, gente. Ó, os dois vieram assim, ó, no saquinho. Cada um com um saquinho diferente. E olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada nela porque é um salto muito confortável, ó, não é tão alto. Eu comprei já justamente por isso, porque a maioria dos meus saltos são altíssimos. Eu tava precisando de um assim. Ele é de camurça. Tá? A tirinha é bem fininha, ó. Bem fininha a tirinha dele. E olha o fecho dele como é diferente, tá vendo? Aí aqui a gente faz assim, ó. Eu confesso pra vocês que eu tive um pouco de dificuldade na hora de colocar a primeira vez. Mas é super fácil, ó. É só encaixar aqui. E pronto, fechou. Eu amei, ó. Tirei. Coloquei de novo, ó. Super fácil de colocar. Ontem eu gravei pra o meu Instagram. E eu passei praticamente a tarde inteira com ele. E o meu pé não doeu. Muito confortável. Eu já ia esquecendo de falar do tamanho. Esse daqui eu comprei. É o tamanho CN38. É isso mesmo? É. CN38. Aqui no Brasil eu uso 35 e 36. O meu pé tem 24 centímetros. Eu tô olhando muito isso, tá? Eu não tô indo nem pela numeração. Eu olho pelos centímetros. Quando um sapato tem lá 24 centímetros, eu compro. Porque eu tenho certeza que vai dar pra mim, entendeu? Então vocês façam isso. Peguem uma treninha. Olha lá a medida do pé. E pronto. Tenho certeza que você não vai errar se você fizer desse jeito. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Esse cropped aqui, essa blusinha. Que eu achei linda. Eu amei demais, gente. Olha que perfeição. Esse cropped. Esse daqui é o tamanho M, tá? O tecido dele é perfeito. Muito bom o tecido. O acabamento também é muito bom. Ele é todo forrado, gente. Por dentro. O tecido é bem grossinho. E eu gostei dele que ele dá uma sustentada, sabe? No peito. Eu peguei esse cropped pra usar com uma calça que eu tava querendo. Já é uma calça off-white. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra mostrar pra vocês. Gente, que calça perfeita. Eu amei o conjuntinho. Inclusive, já tem vídeo lá no meu Instagram, tá? Com as peças do meu corpo. Caso vocês queiram olhar lá, já aproveita e me segue lá no Instagram pra me acompanhar. Eu juro que sou legal. Tô postando lá o meu dia-a-dia. Mostro as comprinhas também lá no meu Instagram. Olha só, gente. A calça aqui, perfeição. Ela é uma calça off-white lá no site. E tem outras cores dela também. E ela vestiu super bem. Porém, ela é bem grandona, tá? Então, se você é alta, amiga, e tem dificuldade em comprar calça, ela na Shein, bicho, nessa calça que tu vai gostar. Ela é enorme. Eu tenho 1,58 e ficou enorme pra mim. Vou ter que mandar pra costureira. Eu acho que eu vou ter que tirar um pedação. Mais ou menos isso, ó. Que eu vou ter que tirar. Ela é bem grande mesmo. Depois vocês vão ver como ficou no meu corpo. Ó, aí ela tem essa joa... Ela tem bolsos. Os bolsos não são fakes, tá? Ó, bolso aqui na frente. Tem bolso atrás também. Tem a partezinha de pôr o cinto. O botão é prateado. E assim, né, gente? O tecido dela é muito bom. Acho que vale super a pena. E é um jeans com lycra, sabe? Esse daqui é o tamanho M. É, tamanho M. E ficou perfeito. A gente amei. Continuando com calça, eu também peguei essa calça jeans aqui com uma lavagem mais escura. Eu tava investindo muito em peças mais claras pra mim. E como eu tenho quadril largo, né? Aí fica mais largo ainda. Vocês sabem como é. Porém, gente, eu não tenho quadril não. Eu uso de tudo, sabe? Se eu tô com vontade de usar, eu uso. E aí eu peguei essa daqui pra poder mudar um pouco, né? Porque as calças que eu tenho no meu guarda-roupa, a maioria são claras. Esse jeans, ele não é um jeans que estica tanto. Peguei ele no tamanho M. Entrou, ficou certinho. Porém, na minha cintura ficou um pouquinho folgado. Mas, como eu já falei nos outros vídeos, o meu quadril é largo, a minha cintura é um pouco mais fina. Então, as calças tendem a ficar um pouco mais folgada mesmo na minha cintura. Ela tem bolsos aqui, ó, na frente. Tem bolso atrás. Os bolsos já são fakes. Na perna, ela tem esse detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. No finalzinho. Vou mostrar pra vocês mais uma calça que eu comprei. Essa daqui é uma calça que tava no meu carrinho há um tempão. Eu tava pensando se eu ia comprar ela ou não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar. Ela parece ser linda e realmente é linda. Gente, que calça maravilhosa. O tecido é perfeito. Olha esse verde. Porém, o que acontece? Eu comprei no tamanho M também e ela ficou folgadíssima, tá? Na minha cintura. Ficou bem folgada mesmo. Não sei se eu tô emagrecendo. Como eu tô na academia já tem um tempinho, né? Querendo ou não, tô tendo um resultado legal. E você olhando assim, você não dá nada por ela. Mas quando você coloca no corpo, ela tem um caimento incrível. Porém, a barra dela também ficou grande. Então, o tamanho dela é um pouco maior. Eu acho que se eu tivesse pego a P dela, ia ficar assim, perfeito. Aí, pra usar com essa calça, eu comprei um kit de blusinhas. Uns croppedzinhos canelados que eu vou mostrar pra vocês. A quatro top. Vem o branco também. Porém, o branco eu usei ontem pra fazer vídeo. Acabei sujando de base e aí eu coloquei pra lavar. Olha só o canelado dela. Eu vi várias pessoas falando super bem desse tecido. Falaram até que é bem parecido com o da Zara. Como eu não tenho o da Zara, não tenho como confirmar pra vocês. Mas que o tecido é bom, o tecido é bom. Muito confortável. Esse daqui é no tamanho M. Acho que é. É, tamanho M. Ficou perfeito. E ela é bem curtinha, sabe? Ficou bem legal com essas calças. Que é cintura alta. Acho que super combinou. Gostei bastante. É sempre bom, né? A gente ter essas blusinhas em casa. Porque combina com tudo, gente. A gente consegue fazer vários looks com essas blusinhas mais simples. Falando sobre blusinhas mais casual, né? Os básicos, né? Que a gente ama. Que não vivem sem. Eu comprei também um kit com essas aqui, ó. Inclusive, já tô usando. O canelado dela é um pouco diferente dessa que eu mostrei. Essa última, né? Porque eu mostrei pra vocês. Mas é um canelado muito bom também, o tecido. É uma blusa fresquinha pra o dia a dia. E ela vem no kit com três. Vem essa cor que eu tô usando. Mais essas duas. Essa preta. Aí vem essa preta. E vem essa daqui, ó. Também eu comprei num tamanho M. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. Vou aproveitar que eu já tô usando, né? Não vai precisar nem mostrar pra vocês no final. É só pra que vocês possam ter mais ou menos uma noção de como ela fica no corpo. Não ficou tão colado. Eu gosto assim. Eu prefiro assim. Eu não gosto de blusa que fica me atacando muito, sabe? Não pra o dia a dia. E agora eu vou mostrar pra vocês uma compra que eu tô apaixonada. Eu não tava dando nada por essa camisa, minha gente. Mas quando chegou... Inclusive eu já usei ela duas vezes. Fui até pra praia. Olha a perfeição dessa camisa verde. Ela é muito linda. Olha. Olha pra isso. Aí tem as madames andando com seus cachorrinhos. Tem esse botão aqui na parte do braço que você pode fechar. Dobrar aqui. Ou então pode usar ela toda fechadinha. Gente, ela fica linda. Pode aproveitar, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Eu não vou precisar nem provar, né? Depois ela... Olha só que perfeição, minha gente. Essa blusa. Você consegue usar ela como terceira peça também, né? Eu usei ela como terceira peça na praia. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês possam ter mais ou menos ideia de como ela é linda. Como eu tô bagunçada aqui, vocês vão olhar e vai dizer Não tô achando bonita essa blusa, Judith. Mas ela é. Ela fica muito arrumadinha, tá? Aí eu comprei esse shortinho aqui pra fazer conjuntinho com ela. Que eu gosto de fazer conjuntinhos. Olha só esse short. É um shortzinho mais social. Eu amo esse estilo de short. Eu acho confortável. Também eu comprei ele no tamanho M. Aí ele tem esses dois bolsos aqui, ó. Na lateral. Atrás ele não tem bolso. Ele não é um tecido que estica muito, tá? Então, é bom você pegar o seu tamanho mesmo. Não pegar um número menor. Porque ele não estica. Mas ele é muito confortável. Eu gostei bastante dele. Inclusive, tem outras cores lá no site que eu acho que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar o branquinho dele também. Peguei também, minha gente, um blazer. Um blazer preto. Eu já tenho um blazer desse do mesmo modelo. Na cor Kaki. Se você for olhar o meu vídeo anterior, você vai ver. Eu mostrei pra vocês. E aí eu tava faltando o preto dele, né, minha gente? É bom a gente ter o pretinho. Porque o preto combina com tudo, né? Eu peguei o preto no tamanho M. Esse blazer daqui é um dos blazers mais perfeitos que tem na Shein. Pelo menos dos que eu já comprei. Ele é bem estruturado, sabe? Ele tem forro. Ele é todo forrado por dentro. E ele é bem size, tá? Então, se você não gosta de um modelo assim, né? Mais folgadinho, você já nem compra, amiga. Esse tamanho M geralmente fica um pouco maior no meu braço. Mas eu não uso o blazer assim, tá? Geralmente, eu puxo, né, ele aqui, ó. E aí não faz tanta diferença, ó. Já dá uma arrumada, tá vendo? Geralmente eu uso o blazer assim. Eu já tô provando tudo, né? Eu falei que ia provar no final e tô provando tudo pra vocês. Que loucura minha! Mas eu vou provar ele no espelho pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou. Pra gente finalizar, eu comprei essa bolsa. É a minha primeira bolsa, assim, que eu compro na Shein, que é um pouquinho mais carinha. Ela foi sempre um pouquinho. Eu tenho outras bolsas da Shein, mas eu tinha medo de investir em bolsa. E aí eu acabava pegando bolsas mais baratinhas, sabe? Tinha, gente. Gente, a qualidade dessa bolsa é perfeita. Eu já quero investir mais em bolsa, já Shein. Porque se todas fossem desse material, gente, vale muito a pena. Essa bolsa aqui foi sempre pouco. Aqui na minha cidade, essa bolsa custaria 200 reais fácil, fácil. Ó, e o que eu gostei dela é que a gente pode usar de duas formas, né? Ela vem com essa corrente. E aí eu posso retirar essa outra alça dela e usar ela só com essa corrente. Eu acho que fica mais chique. Cadê? Ó. Finge que não tá essa alça aqui, tá, moleque? E aí eu posso usar ela aqui, né? Fica mais chique. Ou posso usar ela com essa alça. Geralmente eu gosto de usar ela com essa alça mais grossa durante o dia. É bem grande. A gente consegue aumentar. E aí eu posso usar ela aqui, ó. Ela é muito linda, gente. Vem esse escojinho aqui também. Porta-moedas, né? Cadê? Ó. Olha o tecido. A costura é maravilhosa. A costura dessa bolsa é muito bonita. Bem estruturada. Gente, é perfeita. Perfeita. E tem outras cores também no site dela, se eu não me engano. Pra abrir é só girar aqui. Abriu. Ela é bem grandinha, gente. Cabe bastante coisa. Cabe celular, cabe carteira, chave do carro. Cabe muita, muita coisa. E agora chegou a hora que vocês mais gostam. E que eu gosto também. Que é hora de provar. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ficou no meu corpo. Vou começar mostrando a calça verde pra vocês. Olha só como ela ficou. Enorme em mim. Eu tenho 58. A cintura também, ó. Ficou bem folgada, ó. Deixa eu fazer assim pra que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como ficou. Olha pra isso. Sobrou bastante pano. Acho que se eu tivesse pego a pé, teria ficado bem melhor. Mas melhor ficar folgado do que apertado, né meninas? E aí eu vou mandar pra costureira pra ela fazer a barra da calça porque sobrou bastante tecido. Olha. A jeans já ficou aqui, ó. Perfeitinha na parte da perna. Ela é cintura alta. O jeans já é muito bonito. Na cintura que ficou um pouco folgado. Mas como eu falei pra vocês, eu tenho um quadril largo. Então, geralmente as calças ficam assim mesmo. Mais folgadinha na parte da cintura. É muito difícil uma calça ficar 100%. Mas ela é muito bonita. Gostei bastante dela. Gente, olha o tanto de tecido que sobrou. Tá vendo? Quem é alta pode comprar essa calça sem medo. Porque olha a quantidade de tecido que a costureira vai ter que tirar. Eu tô passada. Agora sim. Aqui na parte da cintura, ela ficou perfeita. Ó. Não ficou folgada de jeito nenhum. Tá vendo? Ficou bem justinha. Aí, gente. Eu amei ela aqui, ó. Nessa parte. Se ela não fosse tão grande assim, seria perfeita, né? Mas assim. Rapidinho a costureira dá um jeito. A calça é perfeita, tá? A costura dela é muito linda. Tem esses dois bolsos. Aí tem esse bolso menor. Atrás tem dois bolsos também. Tem outras cores também dessa calça. Acho que eu vou pegar a preta dela. Porque ela vestiu muito bem. Nessa parte eu gostei bastante. Olha como o chão onde ficou. Esse short eu comprei pra usar com aquela blusa verde que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é o tamanho M. Ficou perfeitinho também. Não ficou folgado na minha cintura. É só como ficou atrás. Tá vendo? Não ficou tão curto. Eu gostei bastante da cor. Combina com tudo praticamente, né? Dá pra sair na parte da noite. Dá pra sair de dia também. O tecido é bem fresquinho. Muito confortável, gente. Vale muito a pena a gente investir nesse short. Eu gosto. Agora o blazer. Olha que perfeito, minha gente. Que blazer lindo. Eu amo. Ó, tá vendo que ele ficou um pouquinho grande no meu braço? Eu acho que se eu pegar o tamanho P desse blazer, eu não vou conseguir usar ele fechadinho. Que geralmente eu compro pra isso. Pra usar ele assim, como vestidinho, sabe? Fechadinho, eu acho que fica muito chique. E eu acho que se eu pegar o tamanho menor, pode ser que não fique tão legal. Perfeito demais esse blazer. O blazer mais lindo que tem no site da Shein. Vale muito a pena. Eu vou comprar o azul dele também. Acho que esse mês eu vou tá perdendo o azul dele. Olha a perfeição. Combina com tudo, né? Fica lindo. Lindo, lindo. Minha gente, eu tô sozinha em casa e eu não tô conseguindo colocar o cropped pra ficar certinho, sabe? Pra mostrar pra vocês. Porque ele é bem complicado de usar. Olha só como ele é atrás. Você tem que ir ajustando. E eu não consigo, porque pra botar em mim eu tenho que retirar isso. Então eu vou mostrar ele aqui. Pra que vocês tenham mais ou menos a noção da qualidade do tecido. Olha pra isso. Ele não é um tecido que é uma rota fácil, sabe? Olha, ele é muito lindo. O bojo dele é um bojo bem durinho. Ele sustenta o peito. Caso vocês queiram ver como ficou no meu corpo, tem vídeo no meu Instagram com ele. E é isso, minha gente. Essas foram as minhas comprinhas desse mês. Espero que vocês gostem. Eu prometo que no próximo eu vou me organizar direitinho, né? Pra poder conseguir colocar tudo no corpo. Porque dessa vez faltou esse cropped. Mas realmente não dá pra botar sozinha, tá?